Hoje nós vamos testar aqui o microfone FIFINI K688, recebi aqui da FIFINI, que é uma parceira do canal, esse microfone e esse áudio que vocês estão ouvindo é o áudio dele sem tratamento. Como ele já está aqui sendo usado e eu também não gosto muito de ficar fazendo um unboxing, eu tirei algumas fotos para vocês verem o conteúdo da caixa, o que é que ele vem e vamos lá ver. Esse é o FIFINI K688, ele é um microfone dinâmico e eu vou mostrar para vocês ele aqui na câmera. Eu vou subir ele aqui para vocês verem. Eu já estou utilizando ele. E para vocês verem o som e como ele chegou, eu vou passando aqui as imagens. Observe que ele é um microfone muito bonito, eu estou muito satisfeito com ele. O fundo dele tem uma entrada XLR, uma entrada USB e mais dois controles de áudio, além de uma entrada para fone de ouvido para retorno. Uma outra coisa interessante é que esse microfone tem um shock mount. Essa borrachinha aqui faz com que o microfone fique basicamente suspenso no ar. Ele não toca a parte plástica com a parte que está no braço articulado. Inclusive o braço articulado que eu estou usando aqui, vai estar aqui na descrição também. Isso vai fazer com que as vibrações que venham do braço, ou seja, você balançou aqui a mesa, vem esse shock mount, ele vai eliminar. Se não eliminar, pelo menos ele atenua bastante. Quando você está usando via USB, você tem esse touch aqui, ele fica em cima do microfone, para poder ligar e desligar ele. Na verdade dá um mute, não é? Ele vem com o cabo e vem com o adaptador. O adaptador de rosca é esse adaptador que serve para poder colocar em braço articulado. Aqui ele já armado no meu setup com o cabo USB. E vocês podem ver o shock mount em volta. E ele vai fazer com que você tenha menos vibração no microfone. Ligado via USB, essa luzinha acende e quando você clica em cima, ele muta. É um excelente microfone. A cápsula de captação, como vocês podem ver, é uma cápsula recuada, para evitar os pops. Isso também vai aumentar a qualidade de áudio. Esse é o microfone, agora nós vamos fazer alguns testes. E se você estiver curtindo o vídeo, já deixa aqui um like e também comente. Eu tenho um vídeo sobre o Fifine AM8 e o K658. Tem um vídeo do A6V também, que também está aqui na descrição. Vamos lá, vamos testar esse microfone. Eu estou usando esse microfone através da mesa de som e eu fiz um ajuste para que o áudio ficasse ali entre menos 24, menos 18, quando eu estiver falando mais baixo, e menos 6 nos picos. Quando eu fizer silêncio, vocês vão ouvir aí o ruído que ele está captando do ambiente e de um ventilador que eu tenho aqui do lado. Observem. Está ali entre menos 54, menos 48, que é uma captação de ruído muito baixa. Eu vou testar agora a captação frontal, lateral e traseira do microfone, ou seja, o isolamento de ruído deles. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Agora eu vou para a lateral. Observem como já diminuiu. Agora eu vou lá no fundo. Vou voltar para frente. Essa captação de ruído é um ruído muito forte que eu botei. E observe que está a um palmo de distância. Eu tenho uma pessoa digitando aqui, eu tenho uma pessoa trabalhando aqui atrás e ela está fazendo os barulhos na mesa, ela está fazendo os barulhos de cadeira e não está captando. Quer dizer, cadeira nem tanto, mas todos os barulhos de trabalho estão sendo feitos. Barulho de ventilador está acontecendo. Então você pode perceber que esse tipo de microfone, que é um microfone dinâmico, ele tem um isolamento acústico muito melhor do que os microfones condensadores. Bom, o que é que eu faria quando eu gravasse um áudio com esse microfone? Logicamente que eu ia equalizar, eu ia normalizar, ia tirar ruídos. E nós vamos fazer uma equalização aqui. Vamos fazer um tratamento básico para vocês verem a diferença. E já que eu vou fazer esse tratamento, que tal já deixar seu like aí? Já deixa o like, comente, compartilhe. O link desse microfone está aqui na descrição. Não deixem de acessar o site. Vai ser o site oficial da FIFINI, no caso a loja oficial da FIFINI. Então acessa lá e vamos ver aqui como é que vai ficar esse áudio tratado. Eu vou fazer o tratamento rapidamente aqui. Primeiro aqui eu ia remover o ruído. Vamos ver como é que ficou sem ruído. Eu vou tocar somente a parte que tem o ventilador para você ver. Não tem mais nada. E agora eu vou tocar aqui o áudio. E já que eu vou fazer esse tratamento, que tal já deixar seu like aí? Já deixa o like, comente, compartilhe o link. Bom, já vai deixando o like aí, meu povo. Enquanto isso, agora nós vamos tratar com a equalização. Vamos vir aqui em efeitos. E eu vou utilizar esse equalizador. Geralmente essa é a equalização que eu faço nos meus áudios. Eu vou aplicar. Observem como ficou. Que tal já deixar seu like aí? Já deixe o like, comente, compartilhe. O link desse microfone está aqui na descrição. Não deixem de acessar o som. Agora eu vou normalizar aqui em menos 3. E aplicar um diésser. O diésser serve para poder diminuir essa sensação de ssss no som. Pronto. E esse é o tratamento que eu faço. Observem. E já que eu vou fazer esse tratamento, que tal já deixar seu like aí? Já deixe o like, comente, compartilhe. O link desse microfone está aqui na descrição. Não deixem de acessar o site. Vai ser o site oficial da FIFINI. No caso, a loja oficial da FIFINI. Então, acessa lá. E vamos ver aqui como é que vai ficar esse áudio tratado. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se gostaram, não deixem de apoiar. Deixe um like no vídeo. Comente, compartilhe. O link desse microfone está aqui na descrição. Não deixem de acessar. E até a próxima.